Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, no programa Antes de Comprar, e quem vai fazer agora, como toda semana, é o Flávio Sartori, diretamente da Vila Mariana. Tudo bem, Flávio? Bom dia, Guido. Bom dia, pessoal. Tudo bom. O que você tem para a gente aí hoje? Hoje a gente tem aqui um celular top de linha da Motorola. Estão vendo? Moto X Style. É ele mesmo. Cara, esse celular é bom. Já vou avisando. Por que ele é bom? Porque ele é top de linha. O legal dele é que essa versão aqui do Motorola, está aqui na minha mão, essa belezinha aqui. Está, ele apagou. Acendeu de novo. Ele tem um Android puro. Ele não tem aquele monte de aplicativo que o fabricante costuma colocar, aquele consumo de memória excessivo do processador, para simplesmente ficar ligado. O Motorola colocou uma versão quase 90% pura aqui dentro. Só tem dois ou três aplicativos do Motorola aqui. O resto é Android mesmo. Quer dizer, com isso ele deve economizar inclusive bateria, né? Ele economiza bateria e assim, o processador que tem aqui dentro, para um Android puro, é fantástico. Ele tem um Snapdragon 808 ExaCore. São seis cores aqui dentro, navegando em 1.8. Ou seja, tem memória para caramba. Com três gigas de memória RAM. Quanto? Três gigas de RAM. E esse daqui, esse modelo, tem 32 gigas de armazenamento. Ele é expansível com cartão de memória? Tem, tem cartucho de memória. Tem cartão de memória. E uma coisa legal que a Motorola fez agora, ela deu uma sacada. A maioria dos celulares da Motorola, eles são lacrados. E é onde você coloca o cartãozinho de memória. Ele é dual SIM. Tem essa chavinha aqui, que a Motorola, vem no kit da Motorola. E aqui em cima, está vendo um furinho aqui? Encaixa aqui. Faz um clique. Nessa pecinha aqui, que saiu, aqui na frente, você coloca os dois cartões dual SIM, que é um nano SIM. E aqui na parte de trás, você coloca um cartãozinho de memória, que aceita até 128 gigas. Tudo nessa pecinha aqui. Isso é fantástico. Você não tem aquele monte de entradinha, que um monte de celular tem, né? Ah, você coloca o cartão aqui, você tira a tampa, coloca o nano card. Aqui do lado, fica... Não, tudo aqui. Essa é uma boa sacada. Na terceira geração do Moto G, já tem essa... 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 Essa entradinha para todos os... Para todos os... Para o cartão de memória e os cartões dos SIM cards. Isso é bem legal. Entendi. Agora, 128 de memória de cartão de expansão, é uma paulada. Mais 32, né? Você tem memória aí para... Tem gente que reclama. Ah, por que que não aceito cartão de 256 gigas? Meu Deus, calma, gente. Lotar um cartão de 128 é muita coisa, né? Mas tem gente que pede. Em parte, eles têm razão. Porque esse celular aqui, vamos lá mostrar, ele tem uma série de aplicativos. Desabilitou? Desabilitou? Né? A camerazinha tradicional. Tá. Né? E ele tem uma câmera... Ele tem a câmera do... Ele tem uma câmera Android, né? Então, aquela câmera que você vê nos Nexus, Nexus puro, esse mesmo tipo de modelo de câmera. Né? E ele grava numa função câmera lenta, quer ver? Vou colocar aqui, vou configurar aqui, de câmera. Ele grava em câmera lenta e em 4K. E não esquenta. Porque tem uns celulares aí no mercado que se filmam em 4K, da Sony principalmente, que ele tem um problema. Quando você começa a gravar em 4K, ele esquenta o celular e para a gravação. Esse daqui ele não fez isso. Ele conseguiu gravar em 4K, sem nenhum problema. Só que aquela coisa, filmar em 4K são 60 quadros por segundo. Né? Ou seja, haja memória para fazer isso daí. Então, mas cartão de 128 gigas dá. Né? Para ficar brincando com isso daí. Pois é. É só você pegar e colocar a gravação do cartão. Exatamente. Exatamente. Você coloca um cartão classe 10, mais para frente a gente faz um teste falando sobre isso daí. Um cartão classe 10, ele vai conseguir gravar e você vai conseguir ler sem nenhum problema. Agora não vai comprar um cartãozinho tipo... Por que você acha que existe diferença? Você vai numa loja e tem um cartão de 128 gigas que custa 100 reais. Aí tem um outro de 128 gigas que custa 200 reais. A diferença é justamente nesse tempo de leitura e gravação. É a classe do cartão. O classe 10 é o mais caro que tem hoje no mercado. Mas a taxa de gravação dele de leitura é muito maior que os outros. Entendi. Além disso daqui, o que ele é? Ele aguenta respingos. Não é para você mergulhar, cair na água. Uma chuvinha boba, molhou o celular, limpou o celular, está sossegado. Não dá para usar o teu balde aí, né? Não, não. Não dá para colocar isso daqui no balde que vai dar problema. E o legal dele são as funções de gestos, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Função de gestos. Como é que funciona a função de gestos? Ligou o flash. Desligou o flash. Está assim? Ah, eu quero bater uma foto rápido. Ligou a câmera. Sacudiu de novo, ele vai mudar a câmera para a frontal. Isso é bem sacado. Isso é muito legal. Tipo, você está no escuro, acabou a luz. Você pega o celular, dá uma sacudida, acendeu o flash e você tem uma lanterdinha. Sacudiu de novo, apagou o flash. Isso é legal. Bacana isso, bacana isso aí. Gostei. Quer dizer, você para rapidez de foto também é bom, né? Exatamente. Tipo, rápido, bate uma foto. Pronto, já ligou a câmera. Bateu a foto, acabou. Não precisa pegar aquela coisa, desbloquei o celular, procura a ícone, aperta a ícone. Já foi. Bateu a foto e acabou. Muito legal isso daqui, né? Aliás, Flávio, eu estou vendo essas evoluções de smartphones, lançamentos últimos aí. A Motorola é impressionante o que ela está inovando em termos de usabilidade, de facilidade para o usuário, né? Exatamente. Uma coisa, eu fui num evento da Motorola para a apresentação do Style, né? E uma coisa que eu percebi, assim, lá atrás, quando a gente participava dos eventos da Motorola, tinha o pessoal engravatado, né? Muito formal, papapá. Não, a Motorola mudou. A Motorola ficou com cara de Google agora, né? Então, você vai lá, é o pessoal de tênis, camiseta, né? Não tem mais aquela formalidade toda, o escritório ficou diferente. Isso daí faz o quê? Inovação, né? Claro. Se tiver aquela coisa quadradinha, de perno, gravata, vamos fazer assim. Eles deram, tipo, chega. São poucos produtos, né? Mas são bons produtos. Só para a gente relembrar o porquê dessa mudança, a Motorola, há uns anos passados aí, ela foi comprada pelo Google. O Google deve ter dado essa roupagem para ela, que é bem a cara do Google, né? Exatamente. Aí o Google achou que celular não era mais a dele, ele ficou com as patentes da Motorola, isso por módicos 8 bilhões de dólares, né? Ou 9 bilhões de dólares, não lembro direito. Aí ele resolveu vender a parte de celular para a Lenovo, por coisa de 3 bilhões de dólares, se não me falha a memória, né? Quer dizer, todo mundo acha, pô, ele teve um prejuízo de 6 ou 5 ou 6 bilhões de dólares. Não, ele manteve as patentes e não vendeu as patentes para a Lenovo. Foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Tipo, o que eles querem? O negócio do Google não é hardware. O negócio do Google é serviço, né? Então, e a Lenovo foi lá e comprou. A Lenovo tinha acabado de comprar a CCE aqui no Brasil na época, né? Tinha comprado a CCE faz uns dois anos, veio o CEO mundial aqui, e papapá, pra mim a CCE desapareceu do mercado. Pois é, a CCE foi-se, né? Eles até lançaram celulares by Lenovo há um tempo atrás, né? Fizeram coletivo, fizeram evento, colocaram em ponto de venda, papapá. A CCE sumiu do mercado. Foi, 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 desapareceu, né? Mesmo porque, na minha opinião, se você for numa loja, é o mesmo fabricante. Você vê lá, CCE e você vê Motorola, né? CCE tem aquele estigma do lá atrás, do conserto, conserto, estraga, né? O pessoal, entre Motorola e CCE, o pessoal vai atrás do Motorola. Não tenha dúvida disso daqui. Não tenha dúvida que o pessoal vai preferir o Motorola. Pois é. O peso dele é tranquilo, é igual ao padrão de mercado, cento e poucas gramas? 180 gramas. 180 gramas. E o legal dele é que a tela ocupa 77% da frente do aparelho. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que ele tem pouca borda aqui na lateral? Ele consegue ter mais tela e menos espaço. Isso é muito legal também. Então tem aquelas bordas gigantescas na lateral, papapá. Ele é super discreto. E aquela coisa, Gorilla Glass. Dá pra ver aqui, ó? Os alto-falantes em relevo. A Motorola fez o seguinte. Quando você coloca o aparelho assim, com o vidro pra baixo, você não risca. Apesar de ser gorila, você não risca o vidro. Esses alto-falantes, eles protegem o vidro do aparelho. Além disso, ele é Dual SIM, como a gente mostrou aqui. Ele tem uma função que é muito legal. O Dual SIM inteligente. Você vai ligar pra uma pessoa, automaticamente ele sabe qual que é a operadora dessa pessoa e usa o chip pra ligar pra essa pessoa. Você não precisa ficar tipo, putz, qual será? Deixa eu ver. Não, muda o chip, tira o chip. Ele faz automático isso daí. Tipo, eu ligo pra você. Eu sei que você tem uma operadora X. Automaticamente ele vai pegar esse SIM card e vai ligar pra você. Isso é muito joia. Diz uma coisa. Ele é 4G, 3G? Os dois cartões são 4G? Os dois cartões são 4G. Os dois cartões são 4G. Então você pode colocar aqui. Você tá navegando em um 4G. Ele detectou que o 4G da outra operadora tá melhor e ele muda pro outro cartão. Ou então você pode desabilitar isso daí e trabalhar só com um SIM card. Tipo, um SIM card, um eu quero trabalhar com isso daí. Olha isso daí. Câmera frontal de 5, câmera traseira de 21. 21. 21. Filme em 4K, filme em câmera lenta. É bom. É bem legal isso daqui. Tipo, 5 megapixels frontal podia ser melhor. Poderia. Mas 5 megapixels, tipo o ASUS Selfie que tá no mercado, ele tem uma câmera frontal de 13. Ou seja, 13 é muita coisa. É o que eu falo. 5 mega, pra quem não sabe, dá pra você ampliar o tamanho de uma parede 3x4, por exemplo. É legal, quebra um galho. Por exemplo, o top de linha da Apple hoje, a câmera frontal dele é de 1.2. É. Então, de 5 tá ótimo esse negócio. Se você for comparar com o Apple, né, melhora muito isso daqui. A bateria de 3 miliamperes poderia ser um pouco melhor. Poderia ser um pouco melhor. Mas dá pra entender pelo seguinte. Com Android puro, ele não gasta, não consome tanta bateria. Não tem aqueles aplicativos que ficam comendo bateria, papapá. Ele faz um gerenciamento legal de bateria. Mas, por exemplo, poderia ser uma bateria de 3 mil e 500 miliamperes. Ou até mais, como por exemplo a do Motomax. Sim. A bateria do monstro do Motomax. Aí ia ficar um pouquinho maior. Funciona. Funciona. Né? Outra coisa. Na caixinha ele vem com um bumper. Né? Pra você proteger o equipamento. A Motorola não quer que você compre capinhas daqueles stand chineses. Pelo seguinte. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Pelo seguinte. A traseira dele. Essa traseira. Desse modelo. É de silicone. É um silicone super produzido. Que não amarela. Não soltam as tiras e não deixam cheiro. Né? Então. Não precisa comprar uma capinha de 10 reais pra estragar o design disso daqui. E tem outra. Não quer essa capinha? Pode ser que essa parte traseira. Pode ser de borracha. Pode ser de madeira. Pode ser de bambu. Por quê? No Motomaker. Esse celular já tá disponível no Motomaker. Você faz a configuração que você quiser nele. Você muda a cor da frente. Você muda a parte da traseira. Você muda essa pecinha aqui. Né? O que é mais legal? Pelo mesmo preço do produto final. Por exemplo. Você não quer silicone. Você quer bambu. Você vai pagar o mesmo preço da capinha traseira de silicone. Né? Entendi. Aliás, o Motomaker também inovar. A Motorola inovou bastante, né? Porque ela... Você praticamente monta o teu celular do jeito que você quer hoje, né? É bem do jeito da cara do cliente mesmo. O Motomaker é fantástico. Aqui, ó. Olha o bumperzinho como fica. Bumperzinho. Né? Só pra proteger a tela. Ele fica com o relevinho da tela. Né? E protege a parte traseira do equipamento um pouco. Será que esse silicone aí não vai ficando amarelo com o tempo, não? Igual os silicones do mercado aí? A Motorola prometeu que esse silicone não fica manchado. Não, tô dizendo esse da borda aí. Esse da borda. Esse daqui da lateral? Não. Esse daqui é acrílico. Ah, é acrílico. Achei que era silicone. Esse bumper aqui é de acrílico. Né? Então, é transparente, acrílico, só pra dar uma protegida nele, né? Uma coisa muito legal que só tem nesse Moto X Style. Esse carregador monstro. Por que monstro? Esse carregador... Vamos lá. Bateria de 3 miliamperes. Com esse carregador, ele consegue dar 100% de carga em uma hora. Por quê? Esse carregador, ele joga no celular 25 watts. A gente já tinha falado em outros equipamentos, né? Do carregador turbo, papapá. Carregador turbo, ele joga no seu celular 15 watts. Esse daqui joga 25 watts. E só funciona no Moto X Style. Só funciona como? Ele só funciona os 25 watts no Moto X Style. Se você espetar em outro celular qualquer, ele vai carregar normalmente. Ele vai entregar os 5 watts, que é padrão de mercado. Se ele detectar que é um celular turbo, ele vai carregar os 15 watts. E detectou que é um Moto X Style, ele vai dar 25 watts de entrega. É muito legal isso daqui. Dá pra ver, ó? Não, não. Ele não solta esse cabinho. Ele é um... Normal. Micro USB na ponta. Por que que ele é preso aqui? O Torola falou que eles não tinham um cabo. Não dá pra fornecer 25 watts com um cabo solto. Então, o cabo tinha que ser fixo aqui. Cara, é quase um carregador de Mac isso daqui. Olha o tamanho dele. É muito grande. Mas é muito legal. Agora, uma hora? Uma hora pra carregar 160... É fantástico isso daqui. Uma hora você carrega 100% uma bateria de 3.000 amperes. Pô. Isso é muito jóia. Muito legal. Fora isso, na caixinha vem um... Um fonezinho auricular. Que não é dos melhores. É bom, mas não é... Não dá aquela entrega de som. E só isso. Ele não vem com cabo USB. Pra quê? Também não precisa, né? Ele não vem com cabo USB, né? Mas é legal. O preço dele final... O preço dele no mercado tá R$ 2.499. Você quer customizar? Entra lá. Motomaker.com.br Você customiza Moto G, Moto X Play e o Moto X Style. Dependendo da customização, demora mais ou menos tempo pra fazer a entrega na sua casa. Mas é legal. A customização é legal. Tá. Diz uma coisa. Você... Quanto tempo você ficou com a bateria dele ativa aí, sem carregar, usando normalmente assim? Eu fiquei um dia e meio. Usando assim. Um chip. Usando com um chip. Facebook, Twitter, blá blá blá, tirando do bolso, acendendo. Um dia e meio. Pra usar os 3 miliamperes daqui, sem nenhum problema. Ele tem um sensorzinho, passou a mão, ele acende, não precisa apertar nenhum botão pra ele ligar. Como é um... Ele tem uma... Você conhece o Google Now, né? Que você grita, ok, Google, ele funciona. Você quer mudar essa frase, você pode mudar. Tipo, Shazam! Ele já funciona no Google Now. Isso é legal também. Essas customizações do aparelho é que são divertidas. Bota uma tela dele aí que eu quero ver o Android pelado, como é que é. A tela principal dele. Sim. A parte de aplicativos dele? Não, a parte de aplicativos. É só isso, ó. É super simples, é pequenininho, ó lá. São duas telinhas, ó. Duas telinhas. Não vem aquela coisa encharcada de programa, de apps, que você não sabe nem o que faz, né? Então, a maioria dos produtos que vem aqui são do próprio Google mesmo. Isso é legal. Gostei do aparelho. Bacana, bacana, gostou. Pelo preço, R$ 2.500,00, a gente sabe que tem produto no mercado, celular sendo lançado no mercado a R$ 4.000,00, não curtiu? R$ 2.500,00, tá achando caro? A gente sempre falou, a gente já fez o review do Zenfone 2, que é uma baita opção pra isso daí, né? Tem um celular top de linha que tá hoje na faixa de R$ 1.400,00. É uma opção. São dois bons celulares. Quer customizar? Vai no Moto X Style e customiza tudo isso daqui. Tá com um pouco de grana, como todo mundo tá, o Zenfone 2 também é uma opção pra isso daí. Falou, Flávio. Mais alguma coisa desse celular aí? Só isso mesmo, né? Só isso. É um bom equipamento. Eu curti isso daqui. Achei legal. Achei legal essa inovada da Motorola. Poucos aparelhos, desenvolvimento legal, né? E o preço não tá naquela exorbitância da concorrência. Exatamente. Tá bom, Flávio. Obrigado por essa semana aqui. Semana que vem a gente volta. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. E você que tá conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. Passa lá no site principal, que é o www.vidamoderna.com.br. Aí você passa lá no YouTube e curte o canal. YouTube.com.br. Barra canal Vida Moderna. Passa no Facebook e curte a página. É facebook.com.br. Canal Vida Moderna. E o Twitter, pra seguir a gente. É o twitter.com.br. Canal V Moderna. Ou simplesmente arroba V Moderna. Tchau. Tchau.